Os muros da cidade começam a ser destruídas. Os guerreiros de Israel ficam admirados com o poder divino. Zosué avisa que as muradas começaram a rachar e os hebreus comemoram. Os cananeus começam a ficar desesperados. Emocionado, Salmo avista a murada começar a tremer mais forte e rachar várias partes. Algumas pedras começam a cair. Uma enorme rachadura se abre e os hebreus assistem, impressionados ao milagre do Senhor Deus Todo-Poderoso. As muradas começam a desabar o chão. Os oficiais cananeus caem de cima da muralha, que também já está caindo aos poucos. Os soldados do rei se apavoram e tentam fugir da situação caótica. Os sacerdotes alevitas continuam tocando as trombetas. Os guerreiros hebreus gritam, balançando os escudos, lanças e espadas. Zosué avista o soldado mascarado, se afastando ao longe. O incrédulo do Akan fica sem palavras diante do poder sobrenatural do Deus de Israel. O rei Malek diz não acreditar no que está acontecendo ao ver as muralhas caindo. Uma grande nuvem de poeira começa a subir e alguns soldados cananeus tentam se salvar sem êxodo. Um pequeno ponto da enorme muralha fica em pé, sob um fecho de luz, como uma torre em meio à completa destruição. É a casa de Raabe, que o Senhor Deus a preservou no meio da queda das muralhas. Apresentando sinais de loucura e pavor, o rei Malek ordena que ninguém deixe a sala do trono. Merodac e Prora ajudam as estatuetas de pedra de Jericó. Mais uma coluna do templo cai em cima do sacerdote com cara de guaximim. Zuma e Tobias conseguem escapar da prisão, quando o tremor da queda das muralhas abre as grades. As muralhas de Jericó desabam quase inteiramente ao chão, pois apenas a casa de Raabe, com a corda vermelha na janela, se mantém de pé milagrosamente, como uma torre em meio à completa destruição. Emocionado, Josué assiste ao desfecho do desabamento milagroso. Com a mente perturbada, o rei Malek não acredita no que está acontecendo e diz que as muralhas são invisíveis. Liderando o exército de Israel, Josué entra na cidade coberto de poeira, segurando a sua espada. O resumo continua no próximo capítulo. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais!